Daí quem começou a sofrer ataque, o Eduardo Bolsonaro fez um ataque ao MBL ontem, e eu tava olhando que ele só apanhou inclusive do público bolsonarista, o público bolsonarista tava batendo, por isso que eu vi essa postagem do Nicolas. Ou seja, o Nicolas tá apontando, ó. Não, ele fez um menitosco, ele colocou, o que que ele colocou? O Flávio Dino, aí ele colocou o Renan, o Kim, o Moro, o Nando Moura, e eram quatro pessoas? Não colocou você, você tá perdendo pro Renan. Não, aí eu fiquei triste, cara. Como é que você não me ataca, Eduardo Bolsonaro? Fica lá com o Renan. Pô, me põe aí, velho. Chico Linguiz. Chico Linguiz. Eu não sei com qual intenção, ou até imagino qual. Pausa, pausa, pausa. No meio de tudo. Eu gostei que é o seguinte, ele, quando ele vai falar, ou até imagino qual, ele põe uma tela branca e preta, tá ligado? O público desses caras é tão primário que você tem que deixar visualmente claro quando ele está sendo irônico, ou quando ele tá falando uma coisa um pouco mais polêmica. E só outra coisa, tem uma música épica no fundo, a impressão minha? Hein, ô? Tem. Tem, né? Vamos lá. O que tá acontecendo? O influencer digital Ícaro de Carvalho fez uma postagem colocando essa foto minha aí com o Flávio... Pausa, pausa, pausa. Evandro Pontes foi crítico da frouxidão do Bolsonaro e, salvo engano, é faixa preta de jiu-jitsu. Se essa foto não for capaz de fazer vocês acordarem, foda-se. Nada mais será. Brasília é só um imenso balcão de negócios. Ô, 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 Eduardo, antes da gente ver tua justificativa, vocês não estavam criticando quem cumprimentava o Moro e dava risadinha? O Moro, não, o Flávio Dino? Vocês não foram lá bater no Moro? Porque nós batemos no Moro. Você não foi lá bater... Ué, que foto é essa aí? Dando mãozinha, carinha... Ué, não são vocês que dizem que não podem nem passar perto? Isso sem lembrar, sem lembrar das fotos do seu papai abraçando o Dias Toffoli ali na casa dele, não é mesmo? Do Olavo de Carvalho abraçando o Gilmar Mendes, que essa foto pouquíssimas as pessoas falam. Né? Mas e aí, Eduardo? E aí? Vamos ver a justificativa do homem. Vamos lá. Essa foto totalmente retirada de contexto. Esse dia foi o dia em que todos os deputados da Comissão de Segurança Pública saíram direto da comissão e foram até o Ministério da Justiça para ter uma audiência com o ministro, tentando fazer algo com relação principalmente ao desarmamento da população civil. Pausa, 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 pausa. Agora, agora elas vão ter desarmamento? O Eduardo Bolsonaro foi lá no Dino e falou, ô Dino, meu pai falou que o cidadão tem que ter armas. Aí o Dino falou, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Eu não entendi o seu ponto de vista. Eu acho que agora a gente vai avançar com a lei para acabar com o Estatuto do Desarmamento. Sério, não. Não é possível. Dos mesmos criadores de vou levar pendrives para o Qatar para denunciar a falta de liberdade de expressão, né? Dos mesmos criadores de estamos aqui nos Estados Unidos reunidos com um ex-drag queen que foi caçado para denunciar aqui a liberdade de expressão. Vem aí! Eduardo Bolsonaro convencendo o Flávio Dino a parar com essa história de desarmamento. Mano, o pai do cara foi presidente. Eu vou te explicar uma coisa para você que ainda não entendeu. O pai do Eduardo Bolsonaro se chama Jair Bolsonaro. O Jair Bolsonaro, ele obteve um cargo e ele exerceu um cargo chamado presidente da república. Sabe o que ele fez pelo armamento? Sabe o que ele fez? Ele fez um decreto frágil. Prestes a ser derrubado. Ele fez ali, soltou lá. E o que você acha que aconteceu com o decreto? O que você acha que aconteceu? É óbvio que foi derrubado. É óbvio que foi derrubado. O grande articulador, o homem que fez a reforma da previdência, o homem que fez o melhor governo da história, não conseguiu passar um projeto de lei com a bancada do boi, com a bancada da bala, com a bancada evangélica para acabar com o estatuto de desarmamento? Sabe por que ele não fez? Eu vou te explicar por que ele não fez. Porque aí na campanha ele podia falar o seguinte, pessoal, toma cuidado, que se o PT voltar, eles acabam com o meu decreto. E foi exatamente isso que aconteceu. Vamos lá. Só uma coisa que eu estou feliz aqui, já temos nove membros no clube. Parabéns, obrigado. Vamos lá. Bora. Que neste tempo tinha-se até o receio de confisco de armas legais nas mãos de cidadãos. Ao sair da sala onde ocorreu essa reunião com todos os deputados, acredito que mais de 20 deputados se fizeram presentes, eu não tinha como sair se não cruzando pelo Flávio Dino. Ele obviamente posicionou o seu fotógrafo de maneira a tirar uma foto apertando a minha mão. Pausa, pausa. O Flávio Dino falou, parem as máquinas, parem. Ó, fotógrafo. Eu vou cumprimentar o Dudu Bananinha, mano. Puta emoção, velho. Filho do mito, velho. Tirou a foto, velho. Tirou a foto. Vamos lá. Ah, garoto. Ah, Eduardo. Cara, você tem que ser assim, não é nem otário, você tem que ser assim. Cara, você tem que acreditar no clã pericano para acreditar nessa história. Você tem que falar assim, não, o Lula é um clone e o Flávio Dino armou para tirar uma foto com o Eduardo Bolsonaro. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Fotos daí em que eu estou com as sobrancelhas levantadas. metaforando, metaforando, ele estava, ó, imagina o Dino falando, presta atenção, eu vou falar uma coisa para ele impressionante. Quando ele fizer assim, ó, você tira a foto, cara, você tira a foto, que nós vamos mandar para o metaforando para mostrar que ele estava ali sendo consumido pelo comunismo. meu Deus, velho. E a música é a época tais. Vai lá, Marcos Doval. Estou sorrindo e que eu mesmo confesso que eu jamais tinha visto essa foto, não publiquei essa foto, não tenho nenhum orgulho dela. Nossa. Isso é bem diferente do que receber o Flávio Dino com tapinha nas costas, sorrindo e batendo um papinho dentro do Congresso Nacional. Pausa, 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 pausa. Pausa, numa comissão que tem um monte de deputados, um monte de senadores, é dentro do Congresso Nacional, aí é bem diferente, Eduardo, é bem diferente. Então me explica uma coisa, qual é, qual é a diferença do que você está falando para o que o seu pai fez com o Toffoli, que foi na casa dele, oito horas da noite, um fotógrafo, a paisana, foi lá, um paparazzi e tirou a foto dele se abraçando, irmão. E aí, dando sorriso, tapinha nas costas, tudo isso você falou. Isso vocês não vão ver, eu, de maneira voluntária, indo a algum local dentro da Câmara dos Deputados, seja na CFFC, na Comissão de Segurança Pública ou qualquer outra, indo apertar a mão e dar tapinha nas costas de Flávio Dino. Eu não faço isso porque eu sei qual é o perigo que vem da esquerda. E você, Ícaro, deveria ter mais responsabilidade e não lavar as suas mãos, tal qual fez Pilatos, dizendo-se que, olha, na sua direita e na esquerda... Ai, meu Deus do céu! Pilatos, pausa! Lula é igual ao Bolsonaro. Pilatos. Vamos lá. Esse foi o pensamento que elegeu o Lula. Esse é o pensamento do MBL, de Renan Santos. Cara, ele está fissurado no Renan. Você viu o que ele falou? De MBL, de Nando Moura e de Renan Santos. A direita descobriu o Renan Santos, a direita bolsonarista. Vocês estão com medo do seuzinho. Chico Linguiça está, como é que fala, alugando triplex nas carecas de bolsonaristas. Vamos lá, Renan Santos. Esse é o pensamento que nomeou agora Flávio Dino para o STF. Ah, tá. Então, se essa galerinha toda é responsável por Flávio Dino estar no STF, agora eles têm alguém que certifique a conduta deles, que é você, Ícaro de Carvalho. Parabéns pela sua posição. Paulo, eu só uma coisa, eu nem conheço esse Ícaro de Carvalho, tá? Eu não conheço, não sei nem se ele é de direita ou de esquerda. O cara já está associando. Não, porque o MBL, irmão, eu nem conheço esse cara. É do Brasil Paralelo. É do Brasil Paralelo, certeza? Então, assim, ainda por cima é um cara que por muito tempo trabalhou, não sei, não sei a relação dele com o Brasil Paralelo. Com uma empresa que basicamente fez de tudo para ganhar o máximo de dinheiro espalhando as suas narrativas, Eduardo Bolsonaro. As suas narrativas. Teatro de tesoura e papapá. São coisas que... Não foi você uma vez? Ah, lembrei. O Eduardo Bolsonaro, ele foi... Ele quase foi nomeado para ser embaixador, né? E aí alguém falou pra mim, você está preparado para ser embaixador? Sabe o que ele falou? Não, estou estudando muito história. Estou assistindo muito o Brasil Paralelo. Ah, meu Deus do céu. Vamos lá. Obviamente aqui carregada de ironia. Pausa. Eu gostei assim. O público dele é tão imbecil que ele tem que fazer ironia. Aí ele tem que fazer um branco e preto. Obviamente carregado de ironia. Vai lá. Você é uma pessoa de destaque da sociedade. Você poderia se candidatar a deputado, talvez até a senador e ajudar a gente aqui a carregar o piano. Porque nós somos o freio da esquerda radical. Sim. Vocês são tão freio da esquerda radical que vocês sancionaram uma emenda de um cara chamado Marcelo Freixo, de um partido chamado PSOL na época. Que acabava com... Limitava a delação premiada e criava o juiz de garantia. O seu papai sancionou. Vocês são tão contra o STF que o seu papai vetou a lei que acabava com decisão monocrática de ministro. Uma derrota que está vindo pelas mãos... Veja. Do PT. Olha a humilhação. Olha a humilhação. Tá? O que você vai colocar aí? É um vídeo surpresa. Um vídeo surpresa. Ele é o freio da esquerda... Não. Ele é o freio da esquerda radical. Deixa eu colocar agora. Você votou ontem... Você votou ontem com os petistas. E aí eu queria que você explicasse o porquê. O que aconteceu, o porquê desse voto. Explica pra gente. Pra desarmar o seu argumento, Paulo, com todo respeito, Matias. Não fui eu que votei com o PT. O PT é que no texto base, votou com o monstro. Como é que eu vou votar com o PT? O PT que tá votando com o PT. Não. Cara, as votações dele com o PT são várias. Por exemplo, a anistia de todos os partidos, inclusive do PT. Quem foi que votou? Vocês. Quem é que votou com vocês, não é assim que vocês vão falar? No aumento do fundão. Teu irmãozinho Flávio Bolsonaro votou duas vezes a favor do aumento do fundão e falou que foi sem querer. Vocês votaram inúmeras vezes. Vocês deram autorização pras estatais gastarem quatro vezes mais com propaganda, votando junto com o PT. Foi essa daí. Foi essa daí? Vocês votaram com o PT inúmeras vezes, bicho. Vocês votaram com o PT. Não, não, não. O PT que votou com a gente. O PT que votou com a gente. Esse argumento poderia ser usado contrário. Não é que o Moro foi lá dar tapinha nas costas do Flávio Dino. Foram nas costas do Flávio Dino que foram tomar tapas das mãos do Moro. Porra, bicho. Tá explicado. Tá explicado. Está explicado. Não é que o Moro escondeu seu voto no Dino, supostamente. É que o voto do Dino foi escondido pelas ações de Sérgio Moro. Mas é isso. É só você inverter. Pronto. Vamos lá. Enquanto o Bolsonaro foi presidente, você foi beneficiado direto e indiretamente. Isso é verdade. Isso é verdade. Foi beneficiado diretamente. Não sei o Ícaro, mas o Brasil Paralelo foi. Foi. E posso falar uma coisa que ninguém sabe? Oferecer uma fatia do bolo pra esse cara aqui. Você sabia disso? Chegaram pra mim, Arthur. Vem cá. Eu lembro desse dia. Eu não vou citar nomes de nome. Eu já citei essa história. Uma vez um dos caras do Brasil Paralelo foi lá no meu gabinete. Arthur, chega aí. Temos um negócio pra fazer aqui. Diga. Você sabe que o Brasil Paralelo é uma empresa? Sim. E a gente busca, então, como é que ele falou? Não é fortalecer. Deixar a empresa cada vez mais saudável. Eu entendi, cara. Você quer ganhar dinheiro. Tá. Cara, nós temos um projeto muito bom aqui. Que é um negócio de educação que nós vamos soltar. Assim, assim, assim. Se você vender o produto, a gente vai te dar uma porcentagem. Inclusive, nós vamos aumentar a sua porcentagem. E esse vai estourar porque tem a participação aí, inclusive, de membros do governo. Do Eduardo Bolsonaro, do Weintraub. Falei, pera lá, pera lá, pera lá. Vocês vão soltar um documento de educação com o Weintraub. Com o Weintraub. Vocês querem que eu venda essa merda? Sai daqui, cara. Eu ainda falei pra ele. Você sabe o que você tá fazendo, né? Você não acredita nisso. Aí ele virou problema. Você é, cara. A gente tem uma empresa, né? A gente não tem um movimento político. Como quem disse. Eu não tô ligando porque é certo, porque é errado. Eu quero ganhar grana, meu irmão. Esse público é um público boa. É um público engajado. É um público que se fala assim. Compre cocô do Bolsonaro. Os caras, claro. Pô, cocô do Bolsonaro. É cocô do mito. Não é mesmo? Mas eu queria saber uma coisa, Arthur Duval. Como que eles ganharam diretamente? Como que eles foram beneficiados diretamente do governo Bolsonaro? Por favor. Eu queria que o Eduardo Bolsonaro explicasse qual que é o ganho direto do Brasil paralelo com o governo Bolsonaro. Indiretamente. Baita questionamento. Baita questionamento. Responde aí, Duduzinho. Responde aí. Vamos lá. Seja através do marco do saneamento básico, a nova lei das startups, a MP da liberdade econômica, a reforma previdenciária. Porque o Bolsonaro não tinha censura. Muito pelo contrário. Não, pausa, pausa. Não tinha censura? Quem foi que pediu pra prender o Danilo Gentili por causa de um filme de comédia? Quem foi? Fala pra mim. Quem foi que proibiu, que quis proibir o Danilo Gentili de pisar no Congresso Nacional? Quem foi? Foi o governo Lula? Não, foi o seu governo, cara. Foi o governo Bolsonaro. Vamos lá. Mas nós fazemos isso não é pra cobrar de você uma fatura agora, não. Você tem total de liberdade pra ser o que quiser. Inclusive, demonstrar sua ignorância política ao fazer esse tipo de postagem, retirando uma falta de contexto pra querer me comparar ao talvez seu ídolo Sérgio Moro. Nós fazemos o que nós fazemos por convicção, por princípio. E a gente vai fazer isso independentemente de pessoas como você, que queiram parecer limpinhas para o público, venham a me criticar. Então tá feita aí a sugestão pra que você se candidate e coloque à prova todo o seu gabarito político. Perfeito? No mais, a gente segue trabalhando aqui em El Salvador, conhecendo o presídio. Ah, eu não sabia disso, velho. Vai lutando aí. Ô mano, vai lutando aí que eu tô no Catar, tá? Que agora eu tô nos Emirados Árabes. Vai lutando aí que agora eu tô aqui em Nova York. Vai lutando que agora eu tô aqui em El Salvador. Vai lutando aí, mano. Que eu tô lutando daqui. Vai lutando aí. Que eu tô lutando daqui. Tem praia boa de surf em El Salvador? Pelo amor de Deus, velho. Pelo amor de Deus, cara. Cara, você tem que ser muito trouxa pra ver um vídeo do cara que tá em El Salvador. E falar, não, o cara tá trabalhando pra caramba, irmão. Ah, se ferrar. Acabamos de ter um ministro comunista na Suprema Corte e o cara tá em El Salvador, velho. Aí, eu gostei muito que ele falou o seguinte. Uma foto tirada de contexto. Uma foto tirada de contexto. Então, tirar as coisas de contexto é errado? Eu vou falar uma coisa pra você, uma história de bastidor e depois eu vou provar uma coisa aqui. O Eduardo Bolsonaro, qual foi a minha primeira briga com ele? Uma vez ele me ligou e falou, Arthur, você pode gravar um vídeo pra mim assim, assim, assim? Eu nem lembro que era pauta. Falei, demorou, vou gravar. Gravei um vídeo de 7 minutos e postei no ar. Ele pegou um trecho de 30 segundos do meu vídeo e colocou falando que eu tava defendendo o contrário. Eu lembro que no debate com o Nando Moura, inclusive, esse foi um dos pontos de tensão. Falei, cara, vamos fazer o seguinte. Coloca o izinho do vídeo em que eu explico essa palhaçada que o Eduardo Bolsonaro fez comigo.